Eu queria falar do Evangelho para vocês, que o Evangelho hoje, ele traz algumas referências interessantes dos profetas. Jesus, ele é muito claro, Jesus está começando a sua pregação, Jesus está começando a sua vida pública, que a gente chama de vida pública, e Jesus toma lá de Daniel essa expressão, o tempo já se completou, o tempo já se completou, isso os profetas e Daniel diziam, o tempo já se completou, quando a gente fala que o tempo já se completou, ou então chegou a plenitude dos tempos, porque chegou a hora da salvação, se você toma a palavra de Deus, tudo que existe antes de Jesus, foi em preparação, tudo foi em vista dele, Jesus gente, está no meio, no meio, no centro de tudo, e tudo antes dele, apontava para ele, e tudo que virá depois, aponta para ele também, e Jesus é o centro de tudo, 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 desde o momento em que o homem pecou, desde o momento em que o homem perdeu a amizade com Deus, tudo começa a confluir para Jesus, tudo, os profetas, a lei, tudo, 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 começa a mostrar que nós precisamos de alguém que possa nos salvar, nos transformar, e isso vai acontecer na plenitude dos tempos, ou seja, o tempo se completa, porque Jesus está ali, Jesus ali é a certeza de que o tempo chegou, Jesus ali é a certeza de que todas as coisas serão salvas, e todas as pessoas, a criatura, e toda a criação será nele salva, e aí, olha que interessante, aí Jesus começa a pregar o que chama de Evangelho, Evangelho é uma palavra em grego que significa uma boa notícia, euangelion, euangelion em grego significa uma boa notícia, uma boa notícia, e Jesus então começa a pregar uma boa notícia, Marcos chama de boa notícia de Deus, o Evangelho de Deus, uma boa notícia de Deus, começa a pregar uma boa notícia, a boa notícia é que nós seremos salvos, a boa notícia é que nós não morreremos, a boa notícia é que a morte vai ser vencida, a boa notícia é que o mundo será transformado nele, essa é a boa notícia, essa é a grande notícia, e Jesus começa a fazer isso, e aí para começar a fazer isso, Jesus começa a escolher alguns, Jesus poderia ter ido lá na academia rabínica de Jerusalém, e escolhido algumas pessoas inteligentes, profundos, conhecedores da lei, da Torá, Jesus podia ter ido aos mestres, Jesus poderia ter ido a ele, mas não foi, Jesus foi aos pescadores, aos pescadores, não tinha estudo, não tinha formação rabínica, não tinha formação teológica, nada disso, foi aos pescadores, Tiago e João, Simão, Pedro né, e André, foi ali, e falou, eu vou transformar vocês, em pescadores de homens, pescadores de homens, a outra, Jeremias já tinha falado sobre isso, 500 anos antes, Jeremias já tinha falado sobre aqueles que seriam pescadores, que Deus transformaria em pescadores, mas não transformou, os entendidos, os sábios, em pescadores, em pescadores de homens, foi atrás, daqueles que eram ignorantes mesmo, viviam de pescar, e porquê Jesus fez isso? Porque na verdade, na verdade, o reino de Deus, ele se faz presente, não é por causa da sabedoria humana, a salvação acontece, não é porque você é mais inteligente, porque o outro vai te trazer, não, a salvação acontece por causa de Jesus, e não importa quem seja, que leve Jesus, importa que essa pessoa que está ali para levar Jesus, ela leve com toda a convicção, e com toda a vontade, e é por isso que acontece aquilo, quando Jesus chama aqueles para serem pescadores de homens, Marcos faz questão de dizer, eles imediatamente deixaram tudo, e foram, preste atenção no adverbo, imediatamente, ou seja, eles estavam consertando a rede, era o ganha-pão deles, eles viviam da rede, eles viviam da pesca, eles viviam daquilo, naquele momento eles acharam, o mais importante na minha vida, é o Evangelho, o mais importante na minha vida, é Jesus, e eles são capazes, de deixar a única coisa que eles tinham, que eram as redes, e ir atrás de Jesus, isso, isso é para que a gente entenda uma coisa, que eu preciso, que eu preciso eleger na minha vida, aquilo que é essencial, que é mais importante, e a presença do Senhor na minha vida, é o que há de mais importante, eu preciso ter coragem, de deixar muitas coisas, por causa dele, eu preciso ter coragem, eu preciso fazer com que ele seja, o principal na minha vida, eu estou dizendo, Jesus é o principal, é o centro, de toda a criação, de toda a existência, mas eu preciso fazer isso, na minha vida, estou dizendo isso gente, porque se a gente não coloca Jesus, como o mais importante na vida da gente, é difícil demais, difícil a gente enfrentar uma doença, é difícil a gente enfrentar uma decepção, é difícil a gente enfrentar, as situações adversas na vida da gente, e é quase impossível a gente enfrentar a morte, por isso, eu preciso ter Jesus, na minha vida, como aquilo que é central, como aquilo que é o mais importante, a tal ponto, de que se eu precisar deixar tudo imediatamente, eu faça, como os apóstolos fizeram, mas ele precisa ser o mais importante, sabe porquê gente? Na nossa vida, nós não caminhamos sem ele, eu volto a dizer, porquê que nós temos, tanta, tanto problema, de crises existenciais, por aí, porquê que a gente anda tão triste, eu sei que agora, da pandemia, dá para a gente andar tão triste, mas fora disso, é porque a gente vai se afastando, da fé, a gente vai se afastando, da religião, vai se afastando, vai se afastando de Jesus, vejam, vejam vocês, vejam vocês, né, quanto mais a igreja esvazia, mais antidepressivo, nós precisamos tomar, quanto mais a igreja fica vazia, mais tristes, nós estamos vagando por aí, e fingindo, que estamos procurando coisas, para nos preencher, então nós procuramos coisas, para nos preencher, e as igrejas, vão ficando vazias, vão ficando vazias, e nós vamos perdendo, o sentido de que, é ali que eu encontro, aliás, eu vou perdendo, a noção de que, é ali que eu encontro o sentido, é aqui mesmo, é aqui, é aqui que vai me levantar, depois da queda, é, é aqui, é aqui que vai me enxugar, as lágrimas, a religião enxuga lágrimas, a religião, a religião enxuga as lágrimas, não tem outra coisa, que enxuga as suas lágrimas, não tem, a religião, faz a gente, ficar de pé de novo, sabe essa coisa, de falar que a gente, é resiliente, né, a gente é só resiliente, na fé, a religião, faz com que a gente, possa, enfrentar, os momentos difíceis, e dizer, olha, você vai passar, e você vai conseguir, então, quando eu não coloco Jesus, como centro da minha vida, como o mais importante, e a fé, como sendo algo essencial, eu não consigo passar, eu não consigo viver, eu não consigo, é, é, me sustentar, nessa caminhada, não consigo, volto a dizer, essas crises existenciais, essa falta de sentido, na vida, é porque nós fomos, nos afastando, da fé, nos afastando, da fé, basta ver, que quando, de repente, a gente, procurou tudo, procurou tudo, e a gente, volta, e Deus, quer que a gente volte, a gente encontra, de novo, o sentido, para a nossa vida, não há, sentido, na nossa vida, se esse sentido, não vier, do Senhor, e se o perdão, tem o Senhor, para a nossa vida, o Senhor, que a gente,